Galera, eu tô aqui em Hollywood, já me diverti um pouquinho vendo eles se ferrando, mas é claro que a gente vai ter que fazer uma brincadeirinha também, né? A gente arrumou esses chiques aqui, varietinhas, e a gente vai brincar. João, eu, o Tucker, vamos ver quem vai ficar com a maior marca. Quem será que ganha, né? Eu não quero ganhar, eu não quero. Eu também não quero ganhar. Ninguém quer ganhar isso. Vamos jogar! F***! 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 That's gonna hurt. Step inside the circle, mothafuckers! Ready? Yep. Are you good? I'm about to dominate this fool. OHHHHH! AHHHHH! Oh! Oh, it burns! Oh man, dude! Yeah! It's wrapped! It's wrapped! It's wrapped around! Oh man! Let me see your back! Oh! Oh my God! Ok, who's next? Ah! Who's next? Ok, ok. I'm gonna be the next. Sir! F***! Sir, get in here! Domino! F***ed up. Your back's hot. Do you care? I kinda feel bad, but... I'm apologizing for this! AHHHHH! F***! This is gonna hurt! Look at me! Whatever you want! Are you ready? No! AHHHHH! F***! That's really hurt! Oh my god! AHHHHH! It hurts! AHH! 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 That is crazy as shit! Look at his! Oh shit! Nooo! 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 Ficou muito bem! Jesus! Ele é ruim, dude! Ele é muito ruim! Não! Estou muito bem! Oh, s***! Você é bem! Yeah! Eu vou te cobrir! F***! O que você está? Bang! Yeah? Pour a bang! 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 You ready? No! Yeah! Let's go! Go! Yeah! Woohoo! Woohoo! Yeah! Oh, my God! 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 Yeah, line up! Yo, get the line! F***! Jeez! Ah! Ah! I think we have a winner! I think we will! This boy, right? Who's the winner? Joe! Yeah! Thank you, God! Thank you, God! Caralho! Thank you, God! He's the winner! Bonus! Bonus! Okay! In the ass! In the ass! In the ass? Yeah! Ah! That's so funny! What is it? It's a dick! No, no! No! Ready? Yeah! Wait! Ow! Oh! That's my deal! It's right on the deck! Man! I've told you how it's your uniform in the back! Yeah! E aí, João, foi muito legal hoje, esses gringos são demais, eu posso. E aí, João, foi muito legal, 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 que foi muito legal, que foi muito legal, que foi bom? Olha a marca que ficou nesse...